Salve família São Binário, beleza? Aqui é o Jorge. Nesse vídeo vamos falar sobre a nova versão do Ozone, da Isotope, a versão 10. Já tô com ele instalado aqui. Eu não testei ainda, vai ser a primeira vez que eu vou estar usando ele agora. Logo de cara a gente pode ver que tem um recurso diferente aqui, que é o novo Master... é, assistente, o novo assistente de masterização. Pra gente testar esse plugin aqui, eu vou usar numa música que eu tô produzindo ainda. Inclusive tem até instrumentos virtuais abertos, sintetizadores, bateria. Eu não recomendo que você faça sua Master, nem sua mixagem também, com os instrumentos virtuais pendurados e tal, porque vai ficar muito pesado, tá? Então é bom você transformar tudo em áudio logo, deixar tudo em live e começar a brincadeira na mixagem e masterização. Mas aqui, no caso, minha CPU tá aguentando, tá tranquilo. Eu vou dar o play aqui nessa música, que é a música do nosso amigo Marquinhos. Vou deixar o Instagram dele aí, pra quando ele lançar a música, vocês ficarem sabendo, tá? Beleza, então eu vou colocar aqui só o trecho final da música mesmo, porque a música não tá pronta, nem gravamos os locais definitivos ainda. Então eu só vou botar aqui só a outro da música mesmo, pra gente testar aqui o Ozone. É sempre bom pra confundir 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 Beleza, ele aplicou aqui a masterização automática e logo de cara a gente se depara com a tela nova, né? Aqui a tela do Tony Matt, logo abaixo aqui você vê um face meter pra você medir a correlação de fase, um campo aqui pra você mexer no stereo width, né? No in major, que ele vai afetar com certeza aqui o in major, né? E aqui a gente tem um a macro, né? Dois macros aqui, um a macro pro impact, que é um novo módulo, ele vem com dois módulos novos, tá? Que é o impact e o stabilizer, são as duas novidades mais importantes, né? Juntamente com o novo master e assistente. É uma espécie de tonal balance control, só que já embutido dentro da interface, né? Pra quem não sabe o que é o tonal balance control, é um plugin à parte da isotope pra você ajustar o balanço tonal da sua track, pra você atingir mais o som da sua referência através da equalização, da tonalidade. E ele vem com alguns presets pra você seguir, né? Tipo jazz, no caso aqui eu tô usando rock, e você vai encaixando essa equalização aqui, né? Seu balanço tonal, lembrando de sempre utilizar isso aqui como uma média, né? Eu vejo que tem pessoas que tentam forçar a mixagem e a masterização dentro desse target e fica uma porcaria, né? Fica uma verdadeira bosta. E isso aqui não é pra você seguir 100%, isso aqui é uma média, uma margem, assim como qualquer outro medidor no áudio. Tá? Pra falar em medição e isotope ozone, lá no Fórmula de Mixagem tem um curso completo de isotope ozone com 30 aulas completas, o que eu explico todos os módulos do ozone pra você aprender a masterizar nessa incrível ferramenta. E aqui a gente tem, né, esse tonal match, que é uma espécie de tonal balance control já embutido. Primeiramente que eu tô vendo que ele roda praticamente em tempo real. Vamos dar o play aqui. Então a gente percebe que ele tem um tempo de resposta mais rápido que o tonal balance control e automaticamente a inteligência artificial aqui detectou que isso é um rock, colocou no target de rock. Eu suspeito que se eu mexer aqui nesses targets, ele vai mudar a nossa equalização, tá? Vamos dar uma olhada aqui no que o equalizador tá fazendo. Então a gente tem aqui uma limpeza aqui nos médios graves, uma subida aqui até 4 dB aqui nos agudos, e um pouquinho de sub aqui, não. Uma dosagem bem inútil, diga-se de passagem. Vamos ver se eu trocar o target, por exemplo, pra EDM. Ó, ele aumentou os graves, aumentou o campo de limpeza até os médios lá em cima, e aumentou aqui um pouco mais os agudos. Então, quando você clica aqui no target da referência, ele muda a equalização também. Eu não sei se tem como desabilitar isso, porque eu achei esse recurso meio ruim, cara. Você vai tentar encaixar às vezes uma tonalidade, uma equalização de uma tonalidade. Do que tá aqui, e sua música é completamente diferente. Então tem que tomar muito cuidado. É um recurso que você pode usar, mas você tem que tomar muito cuidado com isso aqui, cara. E a quintal, a gente tem como você adicionar uma música da sua preferência. Você baixa a sua referência, acrescenta aqui, ele vai colocar o padrão de curva de tonalidade dessa sua música de referência, e aplicar automaticamente a equalização. Então vamos ver aqui o que a inteligência artificial fez nos módulos individuais. Na equalização eu achei bacana, se eu não achei, isso aqui não faz sentido nenhum, né? Ele fez isso aqui, na verdade até cortaria, mas vamos deixar aqui. O que os caras fizeram, mano? Isso aqui é bizarro de errado, é errado. Ah, Jorge, não tem regra. Nesse caso aqui tem, num rock, tá ligado? Tipo, os meus graves estarem totalmente abertos na imagem estéreo, vai tirar muita coisa de fase, muita informação de fase, e eu vou ter uma péssima tradução em ambiente mono, em smartphones, em caixas pequenas, em ambientes pequenos. Não vai ser legal, cara, isso aqui tem que tá pra cá. Você tem que diminuir isso aqui, geralmente. Ou deixar neutro, zero, ou diminuir tudo, né, cara? Vou deixar aqui o de 61%, menos 61%. Cuidado com a inteligência artificial, cara. Ela não tem a mínima ideia de como sua música funciona. A inteligência artificial, nesse caso, serve como um pontapé inicial, um preset personalizado pra sua track. E é uma ferramenta incrível, né? Melhorar aqui a imagem estéreo. Legal. É sempre bom pra confundir. É sempre bom pra confundir. É sempre bom É sempre bom Legal Vamos ver aqui na equalização dinâmica Ele achou alguns pontos de ressonância aqui Vamos ouvir essas ressonâncias Legal, tem muita informação Tá muito congestionado Essa área aqui ele deu uma limpada É sempre bom pra confundir 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 É sempre bom Legal, vamos fazer agora um ideiro Vou ligar aqui o Game Match Pra ele igualar os níveis de ganho, de volume Pra gente não ser enganado Pelo fator de volume, pra gente ouvir realmente Os benefícios da masterização Tirando a parte de volume É sempre bom Pra confundir É sempre bom Pra confundir É sempre bom Pra confundir É sempre bom É sempre bom E ele me entregou uma masterização ótima Fiz poucas ações manuais E vamos dar uma olhada no Stabilizer Que é um novo módulo Stabilizer é o seguinte, ele vai estabilizar O seu campo de frequência, como o próprio nome sugere Onde estiver faltando frequência Se tiver menos amplitude de frequência Em relação ao seu target, à sua referência Ele vai adicionar ganho nessas frequências E se tiver exagerado Se tiver alguma coisa passando Do seu target de referência Ele vai cortar Na equalização automática É um equalizador automático que preenche Os buracos da sua tonalidade Referente à sua referência É sempre bom pra confundir 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 Eu coloquei aqui bem exagerado Pra gente poder ouvir E é bem bacana esse Stabilizer Que ele é sutil Ele é pra masterização mesmo Pô, a melhora é audível Ele conseguiu trazer mais corpo E trazer mais brilho Pra masterização Aí tem a sua opção aqui De shape Ele vai fazer esse shape Nas frequências Onde estiver faltando Ele vai adicionar Onde estiver exagerado Ele vai tirar E tem o cut Que é só cortar Ele só vai cortar o que tá sobrando É sempre bom pra confundir É sempre bom pra confundir Então, a música que eles estão sobrando Ele tá tirando E no shape ele vai fazer Tanto adicionar quanto cortar Lembrando que tudo isso Tá seguindo esse target Que é pra entrar nesse target Rock, né? Do estilo rock Ou da referência da música Que você jogar aqui dentro Vamos dar uma olhada agora No Impact Que é o novo modo Que é um transiente designer Multibanda Focado em masterização É um recurso legal Que tava faltando No zone Que a gente encontra Em algumas outras empresas Que é um recurso Que ajuda muito Principalmente Quando você quer Uma música com muito loudness E você quer recuperar Às vezes Os transientes Que você perdeu Nos processos de compressão De clipping e tal Pra alcançar O volume alto E isso aqui Ajuda a recuperar Esses transientes Bem bacana Bem vindo também Vamos ver o que ele tá Fazendo aqui na nossa master É sempre bom pra confundir 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 Comprear isso na sua mixagem Medir o Dynamic Range Comparar o seu Dynamic Range Com tracks famosos E assim Entregar uma mixagem Uma masterização Muito mais profissional Muito mais profissional Saber medir a fase Controlar a fase Saber o que é pico RMS Como medir isso Como usar esses números Pra acelerar o que é pico Pra acelerar o seu trabalho Aprender como começar a mixagem Corretamente Levantando os faders Da forma correta Que vai te trazer benefícios Na mixagem Ou seja, um curso básico Que vai fazer você começar Da forma certa Diferentemente dos conteúdos Que a gente vê pro YouTube Cada um explicando Uma coisa diferente Não Nesse curso você vai saber Exatamente como os melhores Profissionais do mundo Trabalham E vai dar o pontapé Inicial Correto na arte da mixagem É isso E fica aí com o finalzinho Da nossa música Que não tá pronta ainda E vai dar o pontapé